Você aí de casa que estava esperando para adquirir seu kit de energia solar, a Breckley Friday da Energética Solar Mococa é um momento. Kit de 300k, mais instalação por 9 mil reais à vista ou em até 144 vezes. É isso mesmo, 144 vezes. Não perca tempo, liga nesse telefone que está aqui na tela, fala com o Marcelo que é nosso gerente de vendas e adquira todos os benefícios de ter energia solar na palma da sua mão. Previsão do Tempo, apoio cultural. Sua conta de energia elétrica está consumindo grande parte da sua renda mensal? Já pensou em utilizar a energia solar a seu favor e reduzir esse custo? Procure a Energética Solar, uma empresa especializada em energia solar que oferece soluções completas e adequadas ao perfil de cada cliente, desde avaliação inicial, elaboração do projeto, escolha dos melhores equipamentos e instalação. Conta com uma equipe de profissionais especializados, que oferece muita segurança e qualidade. Você terá uma redução de até 95% no valor da sua conta. Energética Solar, o sol na palma da sua mão. Olá a todos que acompanham o TVD Notícias. Vamos saber agora como fica o tempo para a nossa terça-feira? De acordo com o clima, o tempo-dia começa com o sol, algumas nuvens à tarde, chuva a qualquer momento em nossa região. E em Mococa, São Benedito e Igarai, a máxima será de 27 graus com a mínima de 14. Em Arceburgo, a máxima também será de 27 graus com a mínima de 14. E em Milagre, a máxima será de 26 graus com a mínima de 13. E hoje na sua participação aqui do TVD Notícias, esse lindo registro do Augusto da página Olhares de Minas no Instagram. Linda foto, né? E você, participe com a gente, mande uma foto, vídeo, ama de nossas redes sociais aqui da TV Direta. Vai ser um prazer mostrar ela aqui na Previsão do Tempo. Gostaria de deixar um abraço especial para todo mundo da Vila Carvalho, aqui em Mococa, que sempre acompanha a programação da TV Direta. Eu vou ficando por aqui e até a próxima!